Olá meu povo tudo bem com vocês ó vocês viram balneário de Rosana balneário de Euclides da Cunha e Teodoro Sampaio tem balneário hahaha tem tem sim balneário municipal de Teodoro Sampaio só que com por motivo de pandemia ele tá fechado e mas eu fui lá eu fui lá e soltei um drone aí dá para ver uma vista aérea 360 graus lá do ponto lado balneário de Teodoro Sampaio vamos ver vamos agora segue o vídeo Amém. 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 Amém.